Chegou aquele momento da gente se encantar com ele, né? Que deixa todo mundo aqui de queixo caído, como eu sempre digo. Felipe Barbieri, seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bom, amor? Tudo jóia. Já tô aqui, já. Falei, bom, da outra vez ele veio aqui e fez a gente ficar com aquela cara de tacho. Cara de burro. Cara de ué. Cara de ué. Agora, pra deixar muito mais gente com cara de ué, tô sabendo que você lançou um livro muito bacana pra distribuir a sua arte, compartilhar. Isso eu acho tão legal. Parabéns pelo lançamento do livro. Sim, obrigado, obrigado. Tô bem feliz, obrigado pela oportunidade. De divulgar o livro aqui e também de fazer algumas mágicas daqui a pouco. Deixa eu mostrar? Pode mostrar. Porque esse livro, vamos supor, o livro se chama Mágicas para Fazer na Escola. Certo. Vamos supor que a pessoa tem um filho como eu, no caso do Theo, tem apenas seis anos. Certo. Totalmente doido por mágica, quer muito aprender a fazer. Já comprei, inclusive, sabe aqueles kits de mágica que tem loja de brinquedo? Sim, sim, são excelentes. São excelentes, mas parece um pouco difícil quando a criança é muito pequena. É. No caso de um adulto ensinando ele através desse livro, a gente tem uma forma mais didática de levar a mágica pra ele? Sim, até porque esse livro, ele não só ensina você a fazer mágicas, ele não é só um livro de receitas, por exemplo. Ele também é um livro que fala sobre a arte mágica, sobre a teoria da mágica, sobre como a mágica surgiu, quais são as categorias que existem dentro da mágica. Tem a mágica close-up, tem aquelas grandes ilusões, escapismo, mentalismo. Então, você entendendo o geral da mágica, tudo que cerca, é muito mais fácil, tanto de você aprender, quanto pra você ensinar alguém. Que legal. É porque além de executar, é bom saber exatamente o que você tá fazendo, né? Exatamente, com certeza. É bom estudar, né, gente? Não adianta só você pegar a receitinha de bolo da mágica, fazer ali simplesmente aquela técnica, que eu nem considero isso uma mágica, eu considero uma técnica, um truque. A mágica é quando você envolve todos os mecanismos psicológicos, físicos, interpretação, teatro, você coloca todas essas características no número, aí sim você desperta aquela mágica na pessoa que tá assistindo. Então, pra uma pessoa que quer se transformar num mágico, isso desde uma criança que se encanta pela arte logo cedo, como foi o seu caso, você começou com 12 anos, né? 12 anos, isso. Quanto pra um adulto que de repente descobriu uma aptidão nova, né, Gabi? Sim. É mais importante a gente aprender a técnica, ou é um mix de situações, como você tá dizendo, a pessoa tem que ter alguma coisa pré-existente nela, uma aptidão, ou tudo envolvendo a mágica se aprende. Tudo envolvendo a mágica se aprende. É lógico que algumas pessoas têm um dom, mas eu não digo que é um dom pra mágica, é aquele dom artístico, da interpretação, pra vir aqui falar em público, pra conversar, saber falar, se expressar, isso ajuda. Tem que ser devido, né? Pra fazer a gente ficar com aquela cara de tom, que foi. Gostar de ver as pessoas com a cara de tom. Exato, exato. Também é interessante, às vezes. Ah, desculpa. Mas eu também tenho uma categoria da mágica que a gente não fala uma palavra, que são aquelas mágicas musicais. Sim. Então se a pessoa não fala bem, ela pode fazer essa mágica musical. Se ela fala bem, mas não tem muita habilidade com a mão, ela pode trabalhar com mentalismo. Se ela gosta muito de criança, vai pra mágica infantil. Se ela não gosta de criança, vai pra mágica corporativa. Legal. Tem diversas áreas pra qualquer pessoa que goste de mágica, dá pra se encaixar, dá pra aprender, dá pra se tornar um mágico. Tem uma idade mínima pra começar? Eu acho que a partir do momento que a criança já consegue entender bem as coisas, e ela consegue ter um pouquinho só de habilidade, de memória e tal, ela já consegue. Eu acho que a partir dos 5, 6 anos já dá pra começar a aprender mágica. Que legal. Então aqui no livro, além da gente entender um pouco mais sobre você, a sua história, você compartilhou toda essa riqueza, né, da história da mágica também. Sim, sim. A gente tem aqui alguns truquinhos pra aprender, Eva. Sim. Vamos deixar os outros com cara de trouxa também. É hoje. Muito bom. Mas a gente não vai ensinar a mágica aqui. Você vai ensinar? Se vocês quiserem, eu posso ensinar uma delas. Olha. Vocês insistirem bastante, vai. É verdade. Uma só, vai. Uma só eu posso ensinar. Uma só. Ai, que legal. Quem sabe a gente consegue. Exato, né? Coisa boa. Vamos lá, então. Vamos fazer? Vamos pra prática. Vamos fazer uma bem simples pra vocês, então. Por que a gente não pede chorando? Essa é a mágica. Eu chamo ela de hotel mágico. Hotel mágico. Porque ele é um hotel diferente. Eu vou precisar aqui dos quatro ases do baralho, tá? Vou precisar dos quatro valetes. Tá. Vou precisar dos quatro reis. E vou precisar das quatro damas. Você consegue ver o que essas cartas todas têm em comum? Todas são letras, né? Todas são letras. Muito bom. Temos as figuras e uma outra aqui que é a letra, né? Que a gente... Que é a... O ar, né? Que a gente... É, exatamente. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui as quatro damas, os quatro reis. Tinha escape room agora, a gente diz, né? Exato, né? Os quatro valetes. Com o meu parceiro rápido. E os quatro ases. Pra ilustrar bem esse hotel, vamos fingir que aqui a gente tem uma excursão de uma escola. Tá. Os ases são os monitores dessa excursão. Cada um tá num quarto diferente. Ok. Tá? Os valetes são os alunos, tá? É, gente. Um em cada quarto também, junto com os monitores. Aqui temos os professores. E aqui temos as diretoras. Ah, ok. Certo? As rosírias aqui. Então, a gente tem aqui, a gente tem um monitor, um aluno, um professor ou diretor e uma diretora. Um, quatro, né? Em cada quarto. Um de cada em cada quarto. Tá. Só que existe uma regra nessa escola. Aluno não pode dividir quarto com o professor. Diretor não pode dividir quarto com o diretor ou professora, com o aluno. Não pode. Só que eles estavam conversando, sei lá, estudando nos quartos e acabou a luz. E depois de ficar a noite, não pode mais ficar no mesmo quarto. E aí acabou a força. Então, todo mundo ficou virado pra baixo. E eles foram pro corredor do hotel pra ver o que que tava acontecendo. E aí, lá no corredor do hotel, eles começaram a se misturar, a se misturar e a se misturar. E o medo deles era que o coordenador da escola visse que tava cada um num quarto. E aí, eles voltaram cada um pra um quarto ainda, com tudo apagado. Cada um em um quarto diferente. Só que, como eu disse no começo da mágica, esse era um hotel mágico. E olha só, o hotel mágico sempre dá conta de deixar tudo organizadinho. Não é possível. Gabi, você é mais rápido do que eu. Eu já sei disso, eu assumo, não tem problema. Não, amiga, peraí. Você conseguiu pescar alguma coisa? Definitivamente não. Jesus! Vamos aprender? Por favor! Lógico! Vamos aprender, então. Que incrível! Pra começar, você vai precisar separar as quatro figuras do baralho. Ais, Valete, Dama e Reis. Pode ser com qualquer baralho, então. Qualquer baralho. Não tem nenhuma preparação nesse baralho. Primeira coisa, você vai contar a história. E o legal que eu sempre falo nesse livro é, cria a sua própria história. Aqui eu criei uma história com colégio, você pode criar com um time de futebol, pode criar com o seu clube de amigos, não importa. Galera do trabalho. Galera do trabalho. Exatamente. E aí você vai colocar uma carta diferente em cada monte. Também não importa a ordem. Não importa a ordem, não importa. A única coisa que precisa é que tenha em cada monte uma carta diferente. Então em cada monte tem que ter um Ais, uma Dama, um Rei e um Valete. Não importa a cor, não importa a ordem. O segredo aqui, na verdade, é a falta de segredo. Não tem tanto segredo. Vocês vão entender. Virou pra baixo todas, colocou um em cima da outra, sem misturar, tá? Um por um. E quando eu falei pra vocês que eu estava misturando, aqui que é a falta de segredo. Eu não tô misturando. Eu só tô cortando as cartas. E quando você corta as cartas, elas não mudam de ordem. A ordem das cartas não muda quando você apenas corta o baralho. Só que eu não tô cortando o baralho assim. Mas você tá cortando aleatoriamente, não exatamente ao meio. Mas aí independente. Depois, na hora que eu colocar a carta por carta na ordem, ela vai se manter na ordem. Ah, entendi. Então, na verdade, eu não posso cortar o baralho assim, tá? Porque aí vai parecer que eu só tô cortando. Eu tenho que cortar dessa forma aqui. Fazer de conta que tá embaralhando. Faz um sambarilove aí. Parece que eu tô embaralhando as cartas, né? E aí depois, na hora que eu colocar carta por carta, tá? Gente, é mais simples do que a gente imaginou. Não pode ser assim, ó. Quatro aqui, quatro aqui, quatro aqui, quatro aqui. É uma por uma. Tem que distribuir, tá? Uma em cada monte até acabar. Fazendo isso automaticamente, a mágica acontece. Ai, que legal! A cara do saldo. Como é que eu não pensei nisso antes, né, saldo? Ele jogou a câmera e meteu o olho aqui. Não conseguiu pegar nada. Que legal, Felipe! Muito bom! Gente, incrível! Dá pra gente fazer esse truque, gente. Muito legal! Nossa, eu vou fazer hoje com as crianças. Nossa, certeza! Porque o negócio de tirar a moeda de chocolate da orelha já não tá mais funcionando. Tá funcionando. Nem de tirar o nariz, de tirar o nariz com a lista deve funcionar ainda. É. Com a lista deve funcionar. A lista, é. Daqui a pouco ela entende. Essa também. Muito bom, gente. Que incrível! Bom, agora você vai fazer outras mágicas, mas sem contar o segredo. Sem contar o segredo. Vamos fazer mais uma, então? Vamos. Vamos pegar aqui, essa mágica eu chamo de ases ambiciosos. Vou mostrar aqui os quatro ases do baralho. Qual câmera eu tô? Aqui. Tá? Os quatro ases do baralho. Eu vou colocar todos eles aqui em cima. Colocar um por um lá no meio. Tá? Pode ser os ases ambiciosos ou o elevador dos ases. Aqui na Gazeta a gente tem bastante elevador. Tem. Então vamos falar com elevadores. Tá. Tá vendo? Colocando um por um lá no meio do baralho, aleatoriamente em posições diferentes. Ok? Vou colocar lá no meio. Estalar o dedo. Essa é a mágica. E apertar o botão do elevador. Olha só. Tá subindo. Tá subindo. Não tô aqui em quino nada. Chegou o primeiro. Chegou o primeiro as. Ah, é? Primeiro as. Já chegou. Não. Mais uma vez. Apertar o botão. Será que se eu faço a mágica acontece também? Aperta você o botão. Agora espera chegar. Pronto, chegou. Não é possível. Pode virar. Pode? Ah, não. Agora você. Aperta o botão. Pode pegar. Esse tava perto já. Esse tava perto. Esse tava no sétimo. Esse tava no sétimo, aqui é o oitavo. Pra terminar. Ah, gente. Eu vou mostrar aqui que todas as cartas são diferentes, tá? Que não tem mais nenhum as no meio do baralho. Ah, que incrível, Felipe. Isso é mágica, né? Não, é habilidade, né? Agora outra coisa, um quesito que eu imagino que precisa pra ser um bom mágico, é ter muita perseverança, muito treino, né? Tem. É você perseverar pra conseguir fazer aquilo parecer o mais natural possível. Exatamente. O mágico, ele sempre busca a naturalidade. Porque se eu pego esse baralho aqui, começo a conversar com vocês, olhando pra ele, separando uma carta aqui, isso não é natural. Tá com cara de truque. Tá com cara de truque. Se eu fosse fazer naturalmente alguma coisa, se eu tivesse realmente poderes, como eu ia pegar esse baralho? Aqui, ia conversar com vocês, ia brincar com o baralho, ia brincar assim e tal. Ia falar, escolha uma carta. Tudo da maneira mais natural. Então, quando eu vou treinar a mágica, por exemplo, eu tenho que fazer a pessoa escolher uma carta que eu quero que ela escolha. E pra isso tem um truque, que é eu fazer algum movimento aqui e tal. Antes de treinar o truque, eu faço de forma natural. Como que seria naturalmente a pessoa escolher uma carta? Seria assim. Da hora que eu for fazer o truque, eu tenho que fazer parecer que eu tô fazendo isso. Tá. De forma natural. Tá cheio de mensagem, né? Que o mágico passa também, né? Também, também. Um estudo do comportamento da outra pessoa. Exatamente. O mágico, ele tá estudando a sua plateia desde o momento que ele entra no palco, que ele vai começar a se apresentar, até o momento que ele sai. Antes de se apresentar, ele tem que estudar quem ele vai chamar pra ajudar ele. Sim. Porque a pessoa que vai ajudar o mágico importa muito. Sim, tem que estar envolvida com a história que tá sendo contada. Tem que estar envolvida. E o mágico consegue saber qual é aquela pessoa que tá lá pra tentar pegar o truque, qual tá lá pra se divertir. Então, tudo isso, toda essa leitura é importante. E aí, Felipe? Ó. Você vai fazer? A dela já tá dando tchau para o celular dela. Ah, é o dela? O que é o meu que aconteceu? Ela tava ali, tava pertinho. A gente pegou o dela por medo do nosso sumir. Obrigada. Do jeito que a Deia vem tá pegada, então tá bom. Vai que, né? Ela tá tremendo. E aí, vamos lá? Agora, uma coisa que criança gosta muito. Bexiga. Bexiga, tá? Lembrando que todas essas mágicas que eu fiz aqui, você encontra no livro. Então, você vai aprender todas elas no livro. Vamos lá, vamos encher a bexiga. Um pouquinho mais. Não vai explodir, né? Eu peguei uma bexiga transparente, porque eu quero que vocês vejam tudo o que vai acontecer aqui, tá bom? Celular tá desbloqueado ou não, tá bloqueado. Vou deixar ele aceso pra vocês verem. Olha só. No três. Um. Dois. Três. Eita! Não, para. Olha que legal, olha que legal. Dá pra mexer. Olha só. É que eu não sei a senha, mas... Olha que legal! Celular divertido, Deia. Olha só. Você vai levar ele embora assim, ó. Dá pra tirar uma selfie aqui, eu acho. Ficou muito engraçado o telefone. Ah, aqui não tá funcionando, mas daria pra tirar uma selfie. Olha só, dá pra ver a câmera. Eu tiro assim, quer ver? Olha só. Vamos tirar de vocês. Nossa, vai ficar meio engraçado, não vai? É, vai ficar engraçado. Aqui, virou. Olha só. Dá pra gente tirar foto. Vem cá. A selfie de costa pra galera. Aí. E o legal é que, olha só, você rasga e realmente tira lá de dentro. Um pouquinho babado, mas tira. E funcionando. Que bagulho. Olha, pelo menos ele não fez sumir, né? Se a mágica fosse tchau celular, não ia gostar muito. Arrumar a tela quebrada. Não, não. No máximo serve de capinha pro celular. Verdade. Olha, ó. Faltou a capinha, chama o Felipe. Protege, né? Protege de riscos. Baratinho, baratinho. Maravilhoso, gente. Muito bom. Gente, eu vou andar com uma bexiga e tirar cola agora. Felipe, você arrasou como sempre. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por compartilhar com a gente o seu conhecimento através desse livro muito legal. Mágicas pra Fazer na Escola, da Editora Planeta. Vou deixar o YouTube também. Tem aula no seu YouTube? Tem. Eu ensino, tem mais de 400 vídeos ensinando mágica no meu canal. Todos ensinando mágica. Que legal. Tudo gratuito lá. Tá bom. E tem algumas bem facinhas pra finanças a fazer também? Desde muito fácil até algumas mais avançadas e profissionais. Felipe Barbieri lá no YouTube. Obrigada, meu querido. Obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima, viu? Obrigado. Foi muito legal. Adorei.